A seguir, uma luta da Divisão de Pesos Galo do UFC. Você está pronto? Você está pronto? Todos os apostos. E o soco entra. Vai finalizar. É agora. Olha o nocaute. E enfim, o soco de esquerda. Manda um soco forte de direita e erra. Encaixou uma sequência bonita. Ele está atuando. Essa é a mais força. É o fim da luta. Você está pronto? Você está pronto? Acertou em cheio esse chute. É praticamente um nocaute. Ele está atuando. Ele está atuando. Chegamos ao final. E de novo. Foi para a bala. Esse chute na cabeça vem com tudo. E acerta um direto com vontade. Enfiou uma ajoelhada. O nocaute está quase. Olha o perigo. Um soco potente de esquerda. O confronto acaba por aqui. Potente o chute circular do lutador. Foi um golpe clássico que veio com potência total e atingiu o adversário com deficiência. Mais uma que pegou na cabeça e mandou para a bala. Aplausos. Isso. Aplausos. Aplausos. Tchau, tchau.